Olá, pessoal! Olá, pessoal! Bem-vindos ao Bruna Cozinha e o vídeo de hoje é um vídeo de confeitando o bolo no tema de unicórnio. Esse bolo tá uma febre no momento e eu trouxe um vídeo pra vocês pra mostrar que é fácil, não tem segredo e você pode fazer aí na sua casa, ok? Nesse bolo eu não usei chantilly, eu usei chantininho e já tem um vídeo aqui no canal mostrando como que eu faço o meu chantininho, eu vou deixar aqui no card e na descrição do vídeo, tá bom? Vai ter também no card e na descrição do vídeo, o vídeo eu recheando esse bolo que é um bolo de brigadeiro, tá? E o vídeo da massa também vai estar aqui no card e na descrição do vídeo, tá bom? Então eu espero que vocês gostem do vídeo, mas antes de começar eu já peço que você se inscreva aqui no canal no botãozinho vermelho que tem aqui embaixo. Não esquece de ativar o sininho que é muito importante pra você receber todos os vídeos em primeira mão, me seguir nas redes sociais e deixar o joinha que ajuda bastante na divulgação do vídeo. Então chega de falar, chega de enrolar aí, bora conferir o vídeo! Então vamos começar pessoal, meu bolo já está alisado, eu tô usando chantininho e não chantilly, tá bom? Então ó, eu peguei esse enfeite de natal pra fazer o chifre do meu unicórnio, tá bom? Ele é de árvore de natal mesmo, só que eu nunca tinha usado, eu peguei ele novinho na caixa, ok? Então eu vou colocar ali no meu bolo, vou centralizar ele certinho, lembrando que o bolo ele tá virado pra mim, aí na câmera vai parecer torto, né, que eu tô colocando torto, mas ele tá virado pra mim. As orelhinhas eu fiz com EVA e eu colei em um canudo e vou arrumar ali e posicionar certinho também. Esqueci de falar antes, mas o meu chifre ali do unicórnio, eu coloquei um palito de sorvete pra poder fincar no bolo, porque a decoração de natal é só aquela parte rosa, tá? Não vem aquela outra parte que eu enfiei no bolo. Então eu coloquei as duas orelhinhas e o chifre e ficou assim. Daí eu fiz os cílios de EVA preto também, eu coloquei, eu só encaixei ali no bolo, não passei nada, dá pra ver aí que eu vou só encaixar, vou posicionar e grudar ali que o chantininho já vai segurar bastante. Agora já encaixei ali todos os meus detalhes, eu vou começar a confeitar com os bicos, eu vou começar usando um bico da Mago, é o 2C, tá bom? Então eu coloquei um tonzinho de rosa, eu fiz tons bem clarinhos, tá? Uma gotinha só de corante no meu chantininho pra ficar mais delicadinho, mas você pode intensificar as cores colocando mais corante. Eu vou deixar na descrição do vídeo os corantes que eu usei, o nome e a marca certinho, tá bom? Então eu vou fazendo aleatório, eu só a primeira ali da frente, a franjinha que eu faço bem grandona, né? Pra ficar o topetinho do meu unicórnio, depois eu vou fazendo movimentos ali por volta do bolo, em cima, e vendo onde vai ficando melhor. Você não precisa fazer ali, ó, todo rosa pra depois vir com a outra cor, não. Faz um pouquinho, depois você vem com a outra cor, vai fazendo e aos poucos você vai misturando as cores. Agora eu vou vir com um tonzinho de azul, coloquei uma gotinha também de azul e tô usando o bico 20 da Wilton, tá? Então eu vou fazer ali, ó, intercalando com o rosa, vendo onde vai ficar melhor. E não vou me preocupar em encher muito ali o topo do meu bolo, porque ainda tem outras cores e depois dá pra mim vir arrumando, colocando onde tá faltando, e assim vai. Tem um vídeo aqui no canal mostrando como que eu faço o meu chantininho, eu vou deixar no card e na descrição do vídeo, tá bom? Agora eu tô com um tonzinho de verde e o bico 1M da Mago. Eu vou deixar aqui na descrição a cor que eu usei e o bico, tá? Pra vocês entenderem melhor. Eu não misturei nenhum corante, tá? Eu só coloquei uma gotinha de cada no meu chantininho pra ficar esse tonzinho mais claro. Todas as cores eu fiz isso. Então, com esse bico 1M da Mago, eu vou fazendo pitangas, porque eu acho que fica tão linda a pitanga dele, que fica uma estrela tão perfeitinha, e eu não gosto muito do jeito que fica a roseta ou a rosinha, enfim. Então eu vou fazendo umas pitangas ali por onde eu acho que vai ficar legal, que vai combinar. A minha última cor é um amarelinho, bem clarinho. Esse bico é o 20 da Wilton também. E você pode fazer as cores que você quiser, tá bom? Não precisa ser exatamente essas cores. É só você fazer cores que combinem, cores que você goste, tá? Então eu vou colocando ali, ó, pitangas. Vou fazendo rosinhas, por onde eu acho que tá faltando alguma coisa. E vou completando ali os espaços, entendeu? Então não tem segredo, é só você brincar bastante com as cores. Eu vou acelerar o vídeo agora e vocês vão ver que eu vou voltar nas outras cores pra encaixar ali na onde tá faltando e fazer os detalhinhos a mais, tá? Tchau, tchau. 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 Então eu vou terminar aqui a base do meu bolo E depois eu vou colocar mais umas pitanguinhas Fazer mais alguns detalhes Da onde eu vejo que tá precisando Dá pra ver que eu tô colocando por cima mesmo Não tem problema, fica bonito Vai ficar fofinho Não precisa ter medo de colocar tudo muito certinho Colocando assim aleatório Fica uma graça Por último eu vou colocar algumas pérolas Bem pouquinho mesmo Porque eu só tinha um pouquinho Mas não precisa também não Se você tiver glitter também vai ficar muito bonito Então eu vou colocar as pérolas ali bem aleatórias mesmo E o resultado do bolo fica incrível Fica lindo demais E eu gostei muito Então o resultado foi esse Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo E o vídeo foi esse pessoal Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo E tem um vídeo aqui específico mostrando como que eu tinjo o meu chantilly Ok? Se você tem dúvida, alguma coisa assim Tem um vídeo mostrando Eu vou deixar no card e na descrição do vídeo Espero que vocês tenham gostado Me deixa aqui nos comentários falando o que você achou E é isso Um beijo E até o próximo vídeo Tchau